Ó, fala Carlão, continua aqui nos corredores aqui do, do, da apresentação dos animais do leilão tradicional que a Vera Rach faz aqui em Cabo Grande, aqui durante a semana Sou Senepol. Olha, tem gente pra caramba, tem gente que vem tomar grão aqui. Opa, tá bom ver. Ó que eu encontrei aqui, ó, o Fábio Melo, Fábio Melo, Senepol Conquista, lá do Mato Grosso. O Senepol Conquista é município de Cuiabá, não é município físico, né? Município de Rosário-Oeste, muito embora, fica mais perto de Cuiabá, mas município de Rosário-Oeste. É pertinho de Cuiabá, se o dia você for a Cuiabá, você tem que ligar pro Fábio, falar, ó, Fábio, eu quero ir ver Senepol. É meia hora de Cuiabá, você tá dentro da fazenda dele, é um show. Tudo bom, querido? Gostando aqui da exposição? Excelente, é um evento ímpar, diferente, todos os criadores reunidos aqui, muito bacana. Bom, falar em reunir criador, você vai fazer um eventão bacana também em maio de novo, né? Lá em Cuiabá agora, aquele programa da carne, né? Conta aí que você é pioneiro nesse negócio, você inventou isso, agora você virou churrasqueiro. Virei chefe. Ah, chefe, chefe fácil. Isso tá dando um ciúme nos chefes, de fato, mas enfim. Foi um desafio muito bacana de apresentar a carne do Senepol dentro desse evento. Teve o primeiro braseiro que foi em novembro e agora no dia 6 de maio teremos o segundo braseiro. Tá um evento já preparado, tudo formatado pra 3 mil pessoas. É 40 estandes de carne, predominantemente ângulos e melóricos, mas o nosso Senepol será lá bem identificado, pra que o público ali possa saborear a nossa carne e atestar a qualidade e o sabor da nossa carne. Maravilha, olha, e ele é um ótimo criador também, faz um grande leilão lá durante a exposição de... Esse foi o Agro, o leilão tá agendado já pro dia 15 de julho. 15 agora? 15 de julho, né? Ah, que beleza. 15 de julho, durante a exposição. Esse é o formato que vai ser diferente, nós trouxemos o leilão pro sábado à tarde, né? Porque a quantidade de gato que a gente comercializa aí, ano passado já deu problema, foi apelidado leilão da madrugada, ou seja, nós entramos de uma adeirada fora. Então, no dia 15 de julho, nós vamos tá disponibilizando carne Senepol pra todos os convidados, nós vamos tá fazendo um almoço pro sábado no leilão da tarde após. Maravilha, eu falei aqui com o Fábio Mello, do Senepol da Conquista, durante essa cobertura completa que o Fala Carlão tá fazendo aqui da Semana Sou Senepol. Fábio, obrigado, hein, você é um craque. Aqui só tem craque. É isso aí, esse Fala Carlão vai ficando por aqui.